E muita atenção! A previsão é de mais chuva e temperaturas em declínio no sul do Brasil. As chuvas que nós tivemos no final de abril, começo de maio, que chegaram até 600, 700, 800 milímetros, não devem se repetir. Mas a previsão é sim de chuvas moderadas a fortes nos próximos dias, como acumulados entre 300 até 400 milímetros. A grande questão não é nem o volume de chuva, mas sim a manutenção das instabilidades, o solo no Rio Grande do Sul encontra-se extremamente encharcado. As bacias hidrográficas encontram-se com as suas áreas já alagadas. E essas chuvas previstas para os próximos dias devem promover a manutenção desses alagamentos. É muito difícil dizer quando, de fato, as águas vão começar a recuar, até porque nós temos sim mais chuva nesse final de semana, comecinho da próxima semana, garantindo, portanto, esta condição de tempo instável e muita água ainda parada em áreas da bacia hidrográfica. Quando falamos em chuvas fortes, temos que considerar não só a atmosfera, mas também toda a questão da geografia local. No Rio Grande do Sul, nós temos a bacia do Guaíba, a bacia hidrográfica do Guaíba, que é responsável por armazenar muita água em toda a região centro-norte do Rio Grande do Sul. E as chuvas que caem na bacia hidrográfica do Guaíba acabam convergindo para a região metropolitana de Porto Alegre, que entra justamente na Lagoa dos Patos, em direção ao oceano. Esse é o caminho natural das águas da chuva que caem na região metropolitana. O grande problema foi justamente o excesso de água, volume extremamente fora do normal, que caiu no final de abril, começo de maio, e que fez com que justamente não tivesse vazão suficiente nem a drenagem suficiente para que essa água chegasse até o oceano. A grande preocupação daqui para frente são as chuvas previstas para os próximos dias que devem promover uma manutenção dessas áreas alagadas, fazendo com que nós não tenhamos ainda uma noção de quando as águas realmente vão começar a retroceder. Quando falamos justamente nessa condição de cheia dos rios, a bacia hidrográfica realmente promovendo estas áreas mais alagadas, nós vamos clicar em consideração a importância hoje do monitoramento climático. Como nós vamos entender e compreender algo que está mudando, tem tudo a ver com o aumento justamente dos eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos. Como nós vamos nos antecipar, como nós vamos compreender sem a medição climática mais pontual? Um ponto justamente extremamente relevante que nós temos que considerar é hoje a necessidade de se monitorar, a necessidade de se medir o clima em diferentes microclimas com uma maior resolução. Com isso, a gente passa a ter justamente uma maior compreensão de como o clima está mudando, com que intensidade, com que taxa, justamente para que nós possamos nos antecipar e prevenir ações extremas como essas que nós tivemos no Rio Grande do Sul por conta do excesso de chuva. Até porque, com as minhas climáticas, nós temos cada vez mais ocorrências desse tipo acontecendo no Brasil e em outras partes do mundo também. Então, por isso, é muito importante que a gente possa monitorar com uma resolução, com uma melhor qualidade, com uma maior densidade de dados estas áreas que estão mais suscetíveis às mudanças climáticas e também aos eventos climáticos extremos. Meu nome é William Binney, eu sou o meteorologista da FieldPro. Semana que vem eu volto com mais informações. O que é isso? Obrigado.